Entretanto, entre linhas, entre pratos, poesias, entre paz e alegria, entre choro e agonia, entre o duelo e minha vida, amizade e solidão, entre caos e explosão, estática e colisão, entre pontos estratégicos, rancor e perdição, entre reconciliação, da mágoa e perseguição, entre espinhos da verdade, de amor e proteção, entre espírito de guerra na luta pela ascensão.